E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, Kiko e gostou, em bolo pgf me chamou de amor E ela sentou e gostou, Kiko e gostou, chamado de amor E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Tem boluca, chefe, me chamou de amo E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Chamado de amo Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Pega a visão, Stallone e Santos É outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico É putaria do começo até o final Pega a visão, KF na voz E ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Tem boluca, chefe, me chamou de amo E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Chamado de amo E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Tem boluca, chefe, me chamou de amo E ela sentou e gostou, Kiko e gostou E ela sentou e gostou, chefe, me chamou de amo Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, senta, senta Gostosa Esse é o Stallone e o Santos O astro do momento Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Tama, ternamente Senta, senta, senta Sentai, senta, senta Basta, senta Sexta, senta Enta, senta